Então, análise de tráfego de rede com o Wireshark, a ideia são os objetivos, certo, de por que fazer análise de tráfego, isso é muito importante para a nossa área aqui, principalmente para diagnóstico de problemas e para o nosso caso específico mesmo é a aprendizagem de protocolos, que a gente consegue visualizar as coisas. As ferramentas de análise de tráfego, algumas eu vou mostrar para vocês aqui, o Wireshark, que eu vou mostrar a parte bem básica aqui, uma demonstração e referências a respeito de análise de tráfego e o Wireshark, principalmente. Então, qual é o objetivo de análise de tráfego? Verificar problemas na rede, depurar protocolos, o que é isso? Olha, eu quero saber como o protocolo se comporta na rede, será que está correto o que o cliente está mandando para o servidor? O que o servidor está mandando para o cliente? Nos tempos corretos, na sequência correta? Análise de desempenho, então aí vem bem em relação aos tempos, né? Tempo, rede, tráfego de rede, o atraso é uma característica importantíssima, certo? Aprendizagem de protocolos e funcionamento das aplicações em rede, que é bem o nosso foco aqui. Então, onde é que encaixa a questão analisador de protocolos? Nós já vimos aqui na camada física, questões de caveamento, conectores, vimos ferramentas de teste de carro. Veja que naquele momento ali não apareceu nada de protocolo. Porque na verdade aquilo ali é sinalização, é o meio físico que propaga o sinal, que nas camadas superiores tem sentido. Quando elas estão no meio físico, elas estão no formato, por exemplo, de nível elétrico, de ondas eletromagnéticas, certo? Então, luz. Como é que eu vou analisar isso? Eu botou um equipamento que esteja na camada física. Então, guardem como exemplo aquele testador de cabos que nós tivemos aqui. Ele faz um teste baixo nível, certo? A partir daí, todas as outras camadas, elas podem ser analisadas com analisadores de protocolos em software. Não que não exista um hardware que tenha um software embutido, que eu possa tornar ele portátil. Mas eu posso pegar um notebook e fazer a mesma coisa. E é o que a gente vai fazer. Então, os protocolos a gente vai analisar aqui. Na camada de enlace, nossa rede aqui é Ethernet. Então, a gente vai ver quadros que compreendem o padrão Ethernet. Nas camadas superiores, nós estamos trabalhando com TCP e IP. Então, vai aparecer IP na camada de rede, ICMP, IGMP, que é usado em multicast. Depois a gente vai ver esse uso de multicast. Protocolos TCP e UDP. E na camada de aplicação, centenas de protocolos aí. No trabalho que vocês fizeram, apareceu HTTP, apareceu FTP, apareceu RDP. Está todo mundo aqui, certo? SSH, que nós já vimos aí naquela configuração que fizemos de roteadores da Cisco. E por aí vai. Então, algumas ferramentas que fazem isso. Que analisam protocolos na camada de enlace para cima. TCP dump, o NGREP, SNORT, que além de analisar tráfego, ele também detecta assinaturas ou padrões de tráfego. Por exemplo, um vírus que passa na rede, ele deixa um rastro em nível de pacotes, em cabeçalhos, que eu consigo identificar unicamente que aquilo ali é um vírus. É estilo antivírus. É a mesma ideia. Eu tenho uma assinatura. No nosso caso, é um padrão. Então, se tem em hexadecimal EB, depois tem CA, depois tem 1B, e a porta é de 5.000 a 8.000, grande chance que esse cara seja um vírus. Eu posso fazer esse tipo de coisa. O Ethereum, o Ether Hill, que é a versão anterior do Airshark. Só vou comentar aqui que ele é, na verdade, o precursor do Airshark. E, propriamente, a ferramenta. Então, o TCP Dump, ele talvez seja o analisar de tráfego mais antigo, talvez o padrão de fato nessa área. Ele é oriundo do Unix e depois Linux, código de fonte aberto, é em linha de comando, utiliza a biblioteca LibPackup. Então, essa biblioteca é usada por várias outras ferramentas. Snort usa elas, NGREP usa elas. A maior parte das ferramentas de código de fonte aberto usa essa biblioteca. O que é LibPackup? Isso aqui é uma biblioteca de programação. Então, Lib, Library, Biblioteca. P, Package. Cap, Capture. Então, a ideia aqui é que é uma biblioteca que se tornou padrão. Ela foi importada para Windows e o Airshark usa essa mesma biblioteca. Então, o que eu quero dizer aqui? A gente pode usar os filtros de captura que o TCP Dump usa. A gente pode usar o mesmo formato. Essa é a ideia disso aqui. Bom, aqui tem um exemplo dessa ferramenta em uso, certo? O que eu estou fazendo aqui? Por exemplo, está aparecendo porta 80 aqui e uma porta alta. Aqui se usou um filtro para pegar tráfego na porta 80. O que são essas colunas aqui? A primeira coluna é o tempo, que nem aparece no Airshark ali, o tempo da captura. O protocolo que aparece aqui, que tem IP, tem IPX, nesse caso é IP, TCP IP. O IP de origem com a porta de origem, mandando em direção a este endereço aqui, nesta porta. Essas informações aqui são relacionadas ao protocolo TCP. Então, essas flags aqui, esses valores, são relacionadas ao cabeçalho do protocolo TCP. Bom, depois eu vou mostrar para vocês aqui o TCP Dump em ação. Alguns exemplos de uso. Então, como é que eu faço isso aqui? Como é que eu uso essa ferramenta? Então, um exemplo. Vou pegar aqui. Um sistema Linux. Se eu digitar TCP Dump, e não fizer mais nenhum parâmetro, ele vai sair capturando tudo que tiver na interface de rede. Nesse caso aqui, a interface EPH0. Certo? Essa interface aqui, só tenho uma. Então, eu larguei o comando aqui, ele vai sair capturando qualquer coisa que tiver nessa interface. Essa é a lógica dessa ferramenta. E aí que entra a questão dos filtros. Então, eu vou voltar para cá. O que eu posso fazer? Eu posso, por exemplo, definir em qual interface de rede eu vou capturar. Se eu tiver mais de uma, por exemplo. Nesse caso aqui, eu estou fazendo a captura na porta da interface ETH1. Esse NN aqui, ele serve para não resolver nomes e não resolver o endereço da porta. Olha a diferença. Perceba aqui, está botando SSH. E se tivesse o endereço de rede aqui, apareceria www alguma coisa. Se eu estou capturando negócio, eu quero velocidade aqui. Eu vou usar o NN. Certo? Que não resolve nada. Veja que agora apareceu a porta mesmo. 22. Então, eu estou fazendo isso aqui. Certo? Estou capturando o tráfego aqui. Estou jogando na tela. Beleza. Veja, esse cara é um capturador de tráfego. De frente do Airshark que eu capturo o tráfego e analiso. Mas o interessante é que eu posso capturar aqui e levar para o Airshark. Essa aqui é a graça. Por isso que eu estou mostrando isso para vocês. Então, por exemplo aqui, vou fazer um filtro. Eu quero pegar todo o tráfego da porta 80. Esse outro, eu vou fazer isso aqui, mas eu vou salvar isso nesse arquivo. Então, olha só. Eu vou pegar e vou salvar isso, por exemplo, como arquivo.cap. Olha. Ele não está jogando na tela. Está jogando no arquivo. Esse arquivo que eu pegar aqui, eu jogo no Airshark e faço análise dele. Mas veja que eu estou capturando qualquer coisa aqui. Se eu for olhar o que eu capturei. Aqui, arquivo. Está lá. Ele jogou tudo que estava sendo capturado na interface. Mas se eu não quiser isso, eu posso usar filtros aqui. Por exemplo, eu quero filtrar só deste IP. Eu vou usar esse parâmetro host. Eu quero este endereço aqui e porta 80. Vou fazer isso aqui. Então, veja. Eu vou encadeando filtros para ajustar o que eu quero. Imagine só, pessoal. Vamos chegar em um firewall. Vamos chegar em um roteador que passa, sei lá, tem mil computadores conectados. Pô, se eu largar uma captura total aqui, o meu arquivo vai ser gigante para começar. E não é isso que eu quero. Salvo se eu não sei o que eu estou procurando. Então, sim. Deixa eu capturando esse arquivo aí. Bom, vamos lá. E aqui, sendo mais específico. Então, aqui estou capturando tráfego. Não estou resolvendo nomes nem números de portas na interface TH1. Todo tráfego que tenha destino porta 80. Então, aquele DST porte 80 ali faz isso. Outros exemplos. Eu quero capturar tráfego só entre essas duas máquinas aqui. Eu só quero entre a 203 e a 200.1. Eu uso esse conector lógico aqui, AND. Certo? É esse e esse. Quer dizer, tem que ser os dois. Se houver tráfego aqui, 203 para qualquer outra coisa, por 201 para qualquer outra coisa, ele deixa passar. Ele só vai mostrar tráfego que tiver esses dois IPs aí. Aqui embaixo, é diferente. Eu estou usando OR. Então, qualquer tráfego que envolva esses dois caras aí, ele vai mostrar ou gravar no arquivo. Aqui, tráfego somente o DP. E aqui, TCP porte 80. Então, estou sendo específico. Estou dizendo que é porta 80 qualquer coisa. É porta 80, protocolo TCP. E host 203. Então, ele só vai listar aqui o tráfego que bater com esse filtro. Entenderam essa lógica aqui, pessoal? Aqui não é nota. Pois é, não seja. Que não seja, desculpe. Que não seja o 203. Eu posso negar também. Eu quero qualquer coisa menos tráfego para aquele endereço. Certo? Desculpe, eu não tinha visto note ali. Tá? Exemplos, então. Está aqui o link, certo? Do site que tem o cpdm.pdf, que é uma lista de filtros. Eu deixei disponível ali no nosso servidor interno aqui. Depois a gente dá uma olhada ali e faz alguns testes. O nGrep, certo? O que é esse cara aqui? Ele é um grepe de rede. Olha só o que ele faz. Vamos entender aqui. Eu posso fazer uma busca da seguinte forma. E ele usa o mesmo, mesmo, a mesma biblioteca. Limp.pk. NGrep, nessa interface aqui, procurando a palavra BitTorrent. Olha o que eu estou fazendo. Eu não estou vendo porta, eu não estou vendo IP, eu estou vendo conteúdo de pacote. Então, se passar um pacote que tenha essa palavra dentro dele, é limilista. Então, olha só. Vamos ver aqui. Tá, não tem o nGrep aqui, que bom. Então, vai ser só no offline. Outra coisa que eu posso fazer. NGrep, a interface. Se houver a palavra BitTorrent ou Gnutella, e não for IP dessa rede aqui, que é a minha rede interna, por exemplo. Uma rede externa, sei lá eu. E não for a porta 587, ele vai me listar. O que eu estou mostrando aqui é o seguinte, pessoal. Protocolo BitTorrent, que vocês conhecem. O BitTorrent, ele passa algumas partes do protocolo com a palavra BitTorrent. Que identifica o protocolo. Então, se eu botar, por exemplo, num firewall, num roteador, um filtro como esse, porque o BitTorrent usa qualquer porta. Não tem uma porta específica, certo? São portas genéricas, qualquer uma, dinâmica. Mas o tráfego, ele tem essa marcação. Então, se tu bateres na tua regra o BitTorrent, tu vai saber quais máquinas estão usando um BitTorrent na tua rede. Por que que tu faz isso? Porque o cara vai estar consumindo recursos da tua rede, se não quiser que use o BitTorrent, como é que tu identifica o cara? Tu vai identificar quando passa o tráfego dele. Só que da mesma forma, o cliente de BitTorrent, eles criptografam isso aqui. E aí não passa mais a palavra em aberto BitTorrent. Aí tu tem que achar de outras formas, certo? Mas grande parte não usa ainda, então. É a forma que você tem mais simples de fazer. Não adianta fazer no firewall, não adianta bloquear a porta. Entendo? Tem protocolos que não adianta, não é porta fixa. Tá? Aí o que que tu faz? Tu descobre o endereço e tu bloqueia no firewall. Aí, bom, aí, como quiser. Aqui o exemplo, então, de uma busca pela palavra globo na porta 80. Então, eu estou usando o menos i aqui, eu passo uma palavra, um filtro, e estou pegando aqui, ó, todo o tráfego que tem globo aqui sendo listado. Veja, eu posso fazer isso depois também. Eu posso capturar no TCP Dump, trazer para o NGREP aqui e fazer uma busca offline. Não precisa estar conectado lá. Então, eu posso ter uma máquina capturando, trago o arquivo e faço essa busca. Essa mesma busca aqui dá para fazer no Airshark. Dá para procurar por palavras dentro do código ali, desculpa, dos pacotes. Também dá para fazer, certo? Por isso que a gente acaba concentrando tudo no Airshark. Análise vai para o Airshark. O Snort tem um papel diferente. Ele é um analisador de tráfego, mas com outra função. Ele analisa tráfego e baseado em assinaturas, ele faz alguma ação. Por exemplo, ele faz um alerta, então manda um e-mail para o administrador, acende uma luz, olha, tem um cara usando BitTorrent na rede. Mas eu posso colocar ele como detector de intrusão e o que ele vai fazer? Ele vai detectar o tráfego e vai bloquear o tráfego automático, baseado na assinatura que você fizer. Depende de onde você coloca ele, certo? O Ethereum, na verdade é a ferramenta original, certo? Ele é o, digamos, a ferramenta que surgiu, daí surgiu o Airshark. O cara que desenvolveu aqui, o Gerald Combs, o nome do cara, trabalhava em uma empresa, ele saiu dessa empresa e esse nome ficou atrelado a essa empresa, ele não desenvolveu mais. Pegou o código-fonte, botou outro nome, era código-fonte aberto mesmo, tranquilo. Mudou o nome e seguiu o desenvolvimento. O Airshark cresceu muito nos últimos anos, muito mesmo, certo? Ao nível de estar no patamar das ferramentas que custavam antes 10 mil dólares, 20 mil dólares. Porque tem muita gente desenvolvendo. E essa aqui é a interface do Etherheel. É a cara do Airshark, certo? Vai ver a cara do Airshark, ok? Bom, o Airshark, então, seguiu-se o desenvolvimento do Etherheel, mudou de nome, virou esse cara aqui. Usa essa biblioteca, o Impecap, que o Etherheel já usava também. Foi desenvolvido num centro politécnico da Itália, não sei se é de Milão, Torino, sei lá. Que os caras migraram essa biblioteca para o Windows. Então, por isso, você faz essas capturas no Windows. E as capturas do Airshark e do TCP dump, você pode intercambiá-las sem problema. A interface que nós já conhecemos aí, dividida então em esses três painéis básicos, né? Um painel de sumário aqui, de pacotes e de dados mesmo. A instalação é tranquila, é download no site do Airshark, instalação next aqui. Detalhe, tem que instalar essa biblioteca se quiser fazer captura. Olha que interessante, eu posso botar o Airshark em uma máquina e não capturar nele, só analisar. Eu posso fazer isso. Mas se eu quiser capturar, como a gente vai fazer, tem que instalar o Impecap. É automático isso aqui, ele instala direto, sem problema. Bom, após a instalação, colocar em modo de captura. Primeira coisa que a gente tem que fazer, escolher interface. Como qualquer analisador de tráfego, eu posso escolher uma interface, posso escolher várias interfaces. Aqui nesse caso, as interfaces que tem disponíveis. Tem uma sem fio, tem uma cabeada, tem as virtuais no VMware aqui. Tem uma aqui de VPN. Aqui, então, só um breve resumo do que são esses painéis. Então, os pacotes sendo capturados, com o resumo de cada um. O conteúdo do pacote, que está em foco aqui, selecionado. E o formato de captura sem formatação. Então, aquilo que eu já mostrei para vocês. Aqui, na verdade, já é uma representação em hexadecimal do binário, que é representado por algum código em meio físico, certo? O fall DCP Stream, que me permite, por exemplo, ver os dados que foram trocados. Então, o que é feito aqui? Eu quero saber o que foi trocado entre as aplicações. Tira tudo. Tira a parte de controle. Tira tudo isso aí. Eu não quero saber. Eu não quero saber de pacote IP. Eu não quero saber de porta. Não é nada disso. Eu só quero saber o seguinte. O que foi mandado de um lado para o outro? Se eu estou usando TCP, eu vou usar o fall DCP Stream. Se eu estou usando UDP, eu tenho o fall UDP Stream. O que ele faz? Ele remonta os pacotes todos e extrai os dados de todos eles. E deixa isso só num formato que a gente possa enxergar. Vai ser algo assim. Então, vejam. Aqui não aparece P. Não aparece que está indo para um lado e para o outro. Não tem a parte de controle aqui. É isso aqui. É para isso aqui que a rede serve. É para levar esses dados aqui, essa solicitação, para esse servidor. É para isso que ela serve. Esse aqui é o protocolo HTTP. Tem essas mensagens próprias aqui. Bom, em relação a filtros. Como tem filtros também lá no TCP Dump, esses filtros aqui, filtros de captura, eles são iguais ao TCP Dump. Captura é uma coisa. Display é outra. E eu vou mostrar a diferença para vocês agora. A questão da captura é a seguinte. Quando eu botar para capturar, eu não quero capturar. Eu não quero capturar tráfego, por exemplo, que não seja, por exemplo, TCP. Eu só quero TCP. Então, eu vou pegar um filtro que a captura já nasce só com TCP. Eu tenho outra forma. Eu capturo tudo e só mostro o TCP. Mas olha, eu estou capturando tudo. É diferente isso. Vocês vão perceber agora quando a gente fizer a demonstração, vocês usarem aí. Então, exemplos de filtros. Esses aqui são filtros chamados display filters. Esses caras vão lá naquele formulário superior do Airshark, onde a gente já tem o tráfego capturado. Agora a gente vai fazer filtragens de amostragem, na verdade. Seria a tradução direta aqui. Então, como é que eu uso, por exemplo, uma filtragem por um endereço físico? Eu vou usar esse formato aqui. ETH, de Ethernet, ADDR, igual a igual, o endereço físico. Então, vão ser todos os pacotes que contêm esse endereço aí. Tanto na origem, quanto no destino. Eu só quero que seja esse endereço físico na origem. Então, tem essa diretiva. SFC, SERS. Se eu quero destino Broadcast, está aqui. Eu estou fazendo um filtro com destino Broadcast. FFFF. Então, o pacote que contém no seu endereço de destino, lá na camada de enlace, FFFF, vai aparecer para mim. E aqui todos os pacotes ARP. Está aqui, todos os pacotes ARP. Por que esse tipo aqui? Esse tipo é um cabeçalho do quadro Ethernet, que tem tipo. Não tem o 0800 que é IP, tem o 0806 que é ARP. Então, filtro todos que tenham esse tipo. Aqui que eu estou dizendo, vai ser colocado. Lá em Filter. Certo? Veja, isso aqui é um processo depois que está feita a captura. Ou está sendo feita a captura. Eu vou filtrar ele. Mas se eu limpar esse filtro, toda a captura aparece. Então, quando é que eu vou usar o filtro de captura? Quando eu sei que eu quero capturar? Tipo, eu quero capturar tráfego que vem do servidor Mussum. Então, está. Host 1928203. Não, eu não sei que está tudo o que eu estou fazendo. Então, eu vou capturar tudo e começar a botar os filtros de display. Depois desses filtros aqui, pessoal, a gente pode salvar a captura só com o que a gente quer. Depois eu vou mostrar para você como é que a gente salva. Capturei, minha captura tem 50 mil entradas. Não, eu só quero mil. Salva só as mil. Tá? Outros exemplos aqui. IP. Eu quero somente pacotes com esse endereço aqui. Eu quero pacotes com endereço de origem. De destino. Com campo TTL igual a 63. Então, por algum motivo, eu quero saber os pacotes que estão saindo da minha rede. Como é que eu sei? Olha, o campo TTL é decrementado em cada roteador. Então, se os pacotes são menores... Desculpe, são menores que o valor inicial. Eles saíram da minha rede. Elas estão vindo de fora. Pacotes do DP com a porta 4.500. Pacotes do DP com a porta de destino 53. Com a porta de origem. Então, vejam. SRC, DST, vai aparecer várias vezes aí. E outros parâmetros eu posso usar também. Outros operadores. O tamanho. Eu quero pacotes maiores que 100 bytes. Então, bota ali. Lente maior, igual, diferente, menor. Em relação ao TCP, porta 80. Destino, porta 23. Origem, porta 1098. Pacotes maiores que 100 bytes. Pacotes com a flag sim. A flag sim, na verdade, é uma parte do cabeçalho do protocolo do TCP. A gente não viu ainda isso aqui. Só estou alertando vocês. Que a gente pode fazer isso nos cabeçalhos. Dá para fazer isso aqui também na captura? Dá também. Não é esse mesmo formato, mas dá para fazer. E aqui, um outro caso, com a flag sim e a flag ec desativada. Esse caso aqui é o início de conexão. Quando está iniciando uma conexão, se eu botar esse parâmetro aqui, ele vai me mostrar. Todos os pacotes que iniciaram uma conexão. Ok? Operadores, então, para usarem esses filtros. Eu posso usar coisas de tipo assim, eu quero endereços IP maiores que um outro endereço. Eu posso fazer isso. Eu quero endereços IP maiores que 192.68.200.5. Então, ele vai me botar todos os pacotes que forem maiores que 192.68.200.5. Dá para fazer esse tipo de coisa. Certo? Tem que ver o sentido disso. Mas tem aí, não igual, maior, lógico, end, ou. Então, esse WildShark Display Filters tem uma série de filtros. Está esse documento, está ali no Zoom, para vocês usarem depois. Certo? Esse aqui é o site original. Que vocês podem entrar ali e ver que filtro se adequa. Os mais comuns que nós vamos usar agora é IP, porta, protocolo de camada de aplicação. Certo? Outra coisa importante, estatísticas. Então, nós podemos pegar uma captura, filtrar ela e tirar estatísticas. Largura de banda, tempo, início de fim, média de tamanho de pacote. Certo? Isso a gente pode tirar essas estatísticas. Bom, na demonstração aqui, vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar uma captura que já foi feita. Certo? Porque botar em processo de captura, é tranquilo. Bota a captura aqui, não tem mistério. Seleciona, start. Olha, eu estou captando aqui, pessoal, por exemplo, tudo que está passando na minha interface. Se não é isso que eu quero, eu posso fazer o seguinte. Eu posso vir na interface, que eu quero capturar aqui. Aqui eu tenho informações sobre ela, certo? Mas não é o caso. Eu vou entrar aqui em opções. E eu posso botar um capture filter. Esse cara obedece esse formato aqui, olha. Olha o que eu vou fazer. Eu vou capturar somente tráfego que envolva esse P. Aqui, olha, se eu clicar, ele me mostra alguns exemplos. Então, eu quero pacotes que não sejam ARP. NOT ARP. Que seja esse P aqui. Aqui está embaixo, olha. Filter String. Se eu quiser criar um filter, eu boto aqui. Dou um new e crio, por exemplo. Vamos botar aqui. Eu já tenho alguns. Vamos pegar. Criar no final da lista. Vou renomear isso aqui. Vou botar teste. 26 de 5 de 2014. Botou o RIP, coisa aqui. Já. Eu vou botar, por exemplo, esse cara eu vou chamar que é o 200.3. E vou dizer que end.not.port.23. Então, eu estou dizendo o seguinte. Todo tráfego que tiver esse P e não tiver essa porta aí, 23. Tá. Selecionei ele aqui. Start. Não vou salvar. Olha, o que acontece agora? Eu estou capturando. Não está aparecendo nada. O que eu vou fazer? Olha. Eu estou com um proxy aqui, né? Nessa máquina. Ele está aparecendo o tráfego agora. Só para 203. Vamos acessar aqui, olha. Vou dar um ponto F5. Aqui, olha. Follow TCP Stream. Vou pegar só o tráfego que foi feito agora. Ok? Então. Entendeu a diferença de captura e display? Aqui, olha. Eu posso limpar. Mas agora eu só tenho o tráfego do que eu botei lá no início da captura. Eu vou pegar o arquivo já gravado. Certo? Vou parar a captura aqui. Vou pegar o arquivo gravado já. Vamos pegar um aqui. O Jperf. 198 MB. Está muito grande. Telnet. Está aqui, olha. Telnet. Vou fazer o seguinte. O que foi trafegado aqui? Falta esse Pstream. Está aqui, olha. Qual é a senha que eu usei? Qual é a senha que eu usei para acessar esse Linux aí? Está aqui, olha. Sabe uma coisa interessante? O que aparece? Olha. Aqui eu consigo ver, olha. Quem mandou? Esses aqui foram os comandos que foram enviados do cliente para o servidor. Certo? Como é que eu sei disso? A porta do Telnet é 23. O que o servidor mandou para mim? Está aqui. Ele mandou isso. Porque eu dei um comando lá. E ele me gerou a saída, olha. Eu dei um PS. Cadê? Eu dei um top aqui, olha. Comando top. Ele me listou aqui, olha. Texto? Bom. Tudo bem. Vamos sair fora aqui. Estatísticas. Sumário. Ele aparece aqui, olha. Tempo entre o primeiro e o último pacote. 52 segundos. 424 pacotes que foram trafegados. Média de pacotes por segundo. Média de tamanho de pacote. AVG average, média. Bytes transferidos, 40k. Bytes por segundo, 735. Megabits por segundo, 0006. Ok? O que mais? Claro, tem outras coisas aqui. Por exemplo, hierarquia de protocolos. Já que a gente está vendo camadas. Olha como é que ele faz. Camada de enlace, camada de rede, camada de transporte, camada de aplicação. A quantidade de pacotes aqui em cada um, por que que dá diferença? Porque eu tenho pacotes aqui, que são mensagens do protocolo e outros que são só transporte. Exemplo, eu peço um arquivo para um servidor. Isso eu mando uma mensagem, me dá um arquivo. O arquivo é enviado depois em vários pacotes que são transmitidos, na verdade, só pela camada de transporte. Eu não tenho mais mensagem que me manda um arquivo, eu já sei. Estou te mandando em pedaços aí. Precisa dar essa diferença, olha. 327, 424. Se eu pegar um protocolo, por exemplo, como HTTP. Vou pegar um aqui. Esse aqui, olha. Ó, foi pego um arquivo aqui. Olha o que vai acontecer, se eu botar em estatísticas. Ah, desculpa. Aqui em hierarquia. Viram quantos pacotes foram transmitidos de HTTP? Olha o que eu me enxaria. Dois. Sabe o que foi solicitado aqui? O seguinte. Botão direito. Ó, me dá esse arquivo aqui. O cliente solicitou isso. Me dá esse arquivo. O servidor. Ok. Está aqui teu arquivo, olha. Toma. Veja que nesse momento aqui, pessoal, eu não tenho mais mensagens dizendo estou te mandando um arquivo, estou te mandando um arquivo. Isso aqui é identificado pela porta. Então, reparem que quando se fala que é o protocolo da camada de aplicação, nesse caso ele serviu para mandar uma mensagem. E um retorno. E o resto, o TCP mandou. Aqui fica bem nítida a questão das camadas do protocolo. Ok? Sumário, então. Aqui eu tenho noções, por exemplo, da largura de banda utilizada nessa transmissão aí. 53 MB. 53 MB por segundo, então foi a taxa de transferência aí. Depois vocês vão ver que a gente tem que analisar isso aqui, certo? A gente tem que analisar o sentido desse tráfego aqui. Ok? O que mais, então? Questão de salvar. Vocês capturaram. Como é que eu salvo? Eu tenho aqui, ó. Save As e Exportar. Isso aqui mudou. O AirShark mais novo mudou, certo? Tem isso aqui, ó. Exportar e tu pode escolher. Tu quer os pacotes capturados? Estão tudo? Capturou. Ou tu quer o que está filtrado agora? O que está na tela aqui? Certo? Opa. O que está na tela? Tu pode escolher. Então, no caso de vocês do trabalho. Pô, deixei capturando um monte de negócio. Aí eu filtrei o HTTP. Tu quer salvar só o HTTP? Então, tu vai em Display daqui e salva o HTTP. Tá? No meu caso, eu já fiz isso. Esse arquivo aqui, ó. Ele já é filtrado. Ele já está prontinho. Tá? Bom, isso aqui tem inúmeras outras ferramentas, pessoal. Que não é o nosso objetivo agora. Depois a gente vai, com calma, dar uma analisada nesses caras aqui. Tá? Vamos voltar para cá para a gente poder avançar. Referências, então. O site do Airshark tem essa wiki aqui. Que tem pacotes, por exemplo, capturados já os arquivos para vocês analisarem, explicações do que está sendo feito ali, protocolos, etc. Esse livro aqui é excelente. Tem a segunda edição dele. Tem o livro agora em português. Que foi trazido em português. Que é o Guia Prático do Airshark. Vou trazer para vocês em aula depois. Deixa eu dar uma olhada. Livrinho que tem cento e poucas páginas aí. Que se concentra muito na ferramenta. No uso da ferramenta, configurações dela e tudo mais. Não tanto na questão de contexto dela. Usar ela numa rede. Não é bem o foco. Mas tem bastante literatura agora em português. Pelo menos tem três livros aí, razoáveis, em cima dessa parte de análise de tráfego. E nós temos na biblioteca aqui, que eu já tinha falado para vocês, Reis de Computadores e Protocolos em Ação. Que é interessante. É um livro que trata do Eterrio. E esse kit aqui, que está disponível aqui, pessoal, no Mussum. Ele tem, na verdade, um curso sobre o Wildshark. Isso aqui é da Laura Schepel. Ela tem livros sobre o Wildshark, etc. Isso aqui é um curso que ela está tornando disponível aí. Que tem alguns arquivos de captura, que ela explica qual é o problema que está acontecendo ali. É interessante para dar uma olhada, tá? Basicamente é isso.